Olá pessoal, bem-vindos à Skynet, onde temos aqui um bot de HFT, um bot de alta frequência que faz operações em Forex todos os dias de forma automatizada. Para isso, nós temos de ter então aqui um bot, ok? Temos de adquirir um bot, digamos assim, uma licença, 29 dólares ao ano, 49 ou 99, a diferença entre eles é o número de threads que faz. Portanto, o primeiro dá aí um 20% ao mês, o segundo 30% e o terceiro 40% ao mês. Lembrando que nós aqui temos de dividir os nossos ganhos, ok? Com aqui a Skynet, esses ganhos vai para a rede, porque tudo o que nós ganhamos, ficamos com 50%. Os outros 50% vai para pagar a rede, ok? E qual é a rede? A rede de afiliados. Portanto, eles não vão buscar dinheiro onde não têm, é dos nossos ganhos. Portanto, por exemplo, eu adquiri aqui o de 99 dólares, 100 dólares, portanto, por um ano, e ganho aqui 20, 22, 23%. Portanto, vocês até podem ver no MyFXBook, ok? Está aqui, portanto, uma coisa é eu estar a falar, outra coisa é vocês verem aqui os 3 botes, os rendimentos que deram aqui durante 3 meses. O primeiro, que é os 30 dólares, 119%, o segundo, 50 dólares, 211%, e o terceiro, 367%. Drawdown, 5.43, 6.80, 235%. Agora, vamos lá à minha conta, ok? Eu também adicionei a minha conta no MyFXBook, e aqui está, 222%, está aqui de ganho, ok? Está aqui tudo direitinho. Quanto é que eu já ganhei? 375 dólares. Quanto é que eu tenho, vejam lá, quanto é que eu tenho depositado? 300, 1345, aqui está, 1345. Vou abrir aqui o MetaTrader, e aqui está, 1345. Como podem ver, todos os dias, este bot, ele retira os ganhos, envia para a SkyNet, aqui, e nós podemos estar a sacar a partir de 10 dólares. Vejam lá, e tem 42 dólares aqui, posso sacar, ou posso esperar até 50 dólares, seja aqui de ganhos, ou seja, de ganhos de comissão, e fazer um reinvestimento, a partir de 50 dólares. Isto é uma transferência interna. Mas hoje, o que eu vou fazer, vai ser, então, uma transferência externa. Vou, então, clicar em Depositar para o Trading, vou escolher, então, aqui, Externo, Pagamento Externo, vou colocar aqui, 270 dólares, clicar, Depositar, tenho de enviar 2 dólares a mais, aqui está o endereço, vou copiar aqui o endereço, copiar, vou à Binance, e aqui vou colar o endereço. Pronto, aqui seleciono a rede, que é a rede TRC20, e aqui vou colocar o máximo, portanto, tenho de enviar 273, para chegar lá a 272. Clicamos Levantamento, e pronto, aguardando a aprovação, clicamos OK, e saque feito com sucesso. Pronto, vocês vão poder verificar, então, aqui na conta de negociação, que eu vou passar aqui, de 1345, vejam, vou ficar com 1615 dólares, aqui. Então, nós ficamos sempre com a mesma banca, se vocês depositam 100, vocês vão ganhar sobre 100 do Eduardo, mas quanto é que você ganha por dia? 1.5 a 2%, e podem ver tudo isso, nós podemos ver aqui todos os ganhos, eles vão colocando aqui, diariamente, por exemplo, ontem, o bot 19 do 9, deu 1.53, os outros deram, podemos ver aqui, 1.16, e 0.96. No dia anterior, deu 1.50, 1.50, 1.89, como podem ver, vai aí de 1.5 a 2%, ok? Temos aqui os resultados da semana, do bote de 30 dólares, e do bote, vejam lá, de 40 dólares, desculpem, de 100 dólares, 8.53. Pessoal, é espetacular, estou a 3 meses, e estou a custar imenso. E aqui está, estão a ver, 1.615, sem ter cortado o vídeo, e aqui está também o e-mail aqui da Skynet, a dizer que o seu depósito foi concluído com sucesso, portanto, não há que enganar, vocês têm de enviar o valor correto, como já referi antes em outros vídeos, copiar o endereço certo, portanto, se vocês querem enviar 100 dólares, têm de colocar na Binance, por exemplo, 103 dólares, ok? Porque é 2 dólares de taxa de depósito, sempre, seja lá qual for o valor, e 1 dólar de taxa de saque lá da Binance. Aqui também temos o histórico todo, estão a ver aqui, todo o histórico, todos os ganhos, todos os trades realizados, e vocês, pois são bem, só para terminar aqui o vídeo, vocês podem fazer o seguinte, se vocês estão a ver isto pela primeira vez, vocês podem, aqui em produtos, têm os bots, que é o demo bot, vejam lá, produtos, demo bots, e vocês podem criar aqui um demo bot de 14 dias, sem pagar nada, vocês colocam lá o valor, vocês querem aí testar durante 14 dias, mais uma vez, de graça, e podem baixar o MetaTrader 5 no celular, ou no computador, e vocês vão ver todos os dias às 10h30 de Brasília, 14h30 em Portugal, vocês vão ver o bot operar, durante 2 a 3 minutos, e vocês vão ver que ele vai sair do mercado, com 1,5% a 2%, e fecha todas as operações, não deixa nada aberto, 3 meses que eu estou aqui na Skynet, nunca houve operações em loss, digamos, fechar o dia em perda, nunca, ok? Pronto, então, vocês podem escolher aqui, o mais fraquinho, o intermédio, ou, portanto, o TX, que dá aí, então, 40% ao mês, e testar por 14 dias, ou por uns dias, e depois adquirir a vossa licença. Pessoal, era este o vídeo, se vocês tiverem interesse, não se esqueçam, o link está na descrição, tem todos os vídeos passo a passo, como é que nós depositamos, como é que nós sacamos, como é que nós instalamos o bot, mas tudo isso, de forma gratuita, que vocês podem encontrar aí, nos vídeos, na descrição, na playlist. Um abraço e fui!